É hora de escola de samba É hora de escola de samba Eu sou a criança na praça do meu mar Desce o invisível e manobra meu corpo Cresce a vontade de ser sozinho E o som que me toma de dor Faz correr todo meu mundo lá fora Sem sentir vão se queimando as horas Sem sentir vão se queimando as horas É hora de escola de samba Eu sou a criança na praça do meu mar É hora de escola de samba Eu sou a criança na praça do meu mar Veio na tristeza e vou levantar poeira Tomara que os versos do refrão Não me venham com lágrimas Hoje eu não quero sofrer e nem chorar É, eu vou mudar E entrar nesse samba e dizer Que sou feito de festa Por isso meu peito não deve sofrer É, eu vou mudar E entrar nesse samba e dizer Que sou feito de festa É, eu vou mudar É, eu vou mudar É, eu vou mudar Eu sou a criança na praça do meu mar É a hora do sol, é a hora do sol Essa criança na cabeça É a hora do sol É a hora do sol Amém.